Música Oferecimento XYZero Treinamentos Cursos em Computação Gráfica para todo o Brasil Música Bem vindos ao detonado em playthrough de Assassin's Creed 3 vídeo 20 Senta que lá vem história Eu sabia que isso ia acontecer, iam pegar o pai dele Quando o pai dele disse vou sozinho eu sabia que ia dar merda Não tinha outra coisa, estava óbvio isso Claro Ok Ah deixa eu ver Tá, pode matar meu pai Esse cara daí fica mexendo o saco o jogo todo Eu sempre sabia que ia chegar a isso Só que não tão pronto Eu perguntei se Abstergo sabe o que vai acontecer E se isso foi parte do seu plano todo Talvez eles querem que o mundo enda Para ver que tudo se fechou E aí eles teriam o seu novo mundo Ripe para o reshapamento Nós falamos sobre procurar outra Música E deixar ele lá É provavelmente o que ele queria Para nós terminarmos a missão Mas eu não posso É difícil de tomar uma vida Mas deixar ele ser tomado Saber que havia algo que eu poderia fazer Não tem chance Talvez eu risco a minha vida Risco todas as nossas vidas Para salvar um diabo O que mais eu devo fazer Esse diabo é meu pai É rapaz Fazer o que? Vai lá resgatar teu pai então Vambora Mais uma aventura aí Fora do Animus Com o Desmond No mundo real Entre aspas Né Ok O cara sai invadindo pela porta da frente Ele tem todas as habilidades de assassino Sabe escalar pra caramba E ele entra pela porta da frente Ok Beleza Ubisoft Que legal Tá bom Então vamos Pela porta da frente Porque eu sou assassino Com habilidades furtivas excepcionais Não preciso provar isso pra ninguém E eu vou entrando pela porta da frente E eu vou mostrar todas as suas armas e virem comigo Eu posso mostrar pra mim Mas obrigado pela oferta I'd rather this not turn ugly Mr. Miles Then let me throw Subtue this object please Uhum Legal O jogo tá chegando ao final E aí ele fica mais difícil Como eu tô fora do ânimo Ele não coloca os símbolos que o cara vai atacar pra você fazer o contra-ataque Que nem eu fiz agora Muito legal né Muito boa animação Adoro animação de contra-ataque e de finalização Mas é pra ficar mais difícil que você não vê Não é só porque eu tô fora do ânimo Quarto andar Pais Sequestrados Fim do mundo E organizações secretas Templárias Para a dominação global Pois é O cara ajetou pela porta da frente né Entrar no elevador de menos Beleza Ah finalmente né Ele devia ter feito isso desde o início lá de fora E não ter entrado pela porta da frente e ter pego o elevador Mas tudo bem Vamos nessa Bom não é por aqui Por aqui não é também Onde é que era O do outro lado não é Oh my god Onde é que eu vou Acho que Esse vidro não dá Esse negócio no canto Acho que é nesse cano aqui Deixa eu ver Isso Demorei Mas peguei Vambora Peguei no cano Vamos subindo Pronto Quando eu mato Essas seguranças assim Eu lembro do filme Austin Powers Que quando ele matava Os capangas Lá do Aparecia a família Do capanga Recebendo o telefonema O cara era pai de família Tinha dois filhos Aí o Desmond vai lá Mata os capangas todos Aí no Austin Powers Eles fazem uma piadinha Com essa coisa absurda Dessa violência Assim A família do cara A mulher Duas crianças Casal de filhos Recebendo Seu marido morreu As crianças chorando A mãe tendo que contar Que o pai deles Morreu no trabalho Porra Quem não assistiu Austin Powers É um filme legal Tem três filmes Seu nome é meu É uma boa recomendação De filme de comédia Vamos lá Mais uma família De capanga Feliz Pronto Vai ter muitos velórios Hoje Na vila Onde moram As famílias do capanga Coitados Coitadas famílias Nossa Isso me deu de tiro Isso merece poder Sacanário Caraca Pronto Esse vai na lâmina Ai Tá vendo Eu aprendi a me aproximar Dos guardas Sem tomar um Um pushback Um knockback É só você Quando estiver perto Dar um pulinho Ai eles não te dão Um knockback Foi o que eu aprendi Em outro vídeo Eu comentei Que eu queria aprender Acho que foi no vídeo Kill them now Que eu saio matando Eu correi na direção Nossa Mais uma família De capanga Que vai fazer um velório Então No vídeo Kill them now Eu correi na direção Dos guardas E me davam Um knockback Ai eu tava perguntando Na descrição Como é que eu fazia Pra não tomar Esse knockback Eu descobri A dando um pulinho Perto deles Ai você não toma Esse knockback Pelo menos foi o que eu descobri Se alguém sabe outra coisa Deixe nos comentários Vamos lá Desmond Vamos fazer um bando De família De capanga Infeliz Os caras Tudo tem mulher Criança Esse não tem família É o Prós Eu pensei que Aquele cara do Brasil Era o Prós Mas não é não Pois é né Ele também entra Pela porta da frente E pega elevador Fazer o que Game's over Game's over Boa pergunta Tá fugindo Mas eu vi Um brilho Amarelo Do lado da cabeça Dele Como dentro Do templo Dos Da primeira civilização Isso é coisa Das primeira civilização Que impediu O cara De dar um tiro No Desmond Vamos embora Não Marcelo Não Isso Segue o cara Direito Eu já disse Que eu detesto Missão de perseguição Maneiro Vamos atrás Olha lá Eu sei que você consegue Não é por aqui Cara Como eu sou ruim O cara pulou na viga Eu pulei aqui embaixo Vamos lá Vamos dar conta Desses dois guardas Voltar pra lá Vou ter que cortar Aqui pra voltar Pro ponto certo Você não foi seguindo O cara Espero que você não tenha Família Tá bom Voltei pro ponto certo Aqui Tô na direção Do cara Agora Então vamos lá Vamos perseguindo Eu acho que só vai parar A perseguição Quando eu conseguir Agarrar o cara Óbvio né Mas é porque Senão fica cíclico Não é que Eu quis dizer Que não é que o jogo Ele chega A uma parte Que muda de fase Ou o cara escapa O cara fica correndo Aqui ciclicamente Até eu conseguir Alcançá-lo É isso que eu quis dizer Vamos lá Pega o B Pega o Cross Segura Segura Agora vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ae Foi Pronto Será que não foi tão difícil Vamos lá Esse casaco do 10 Mandei é maneiro Ele tem uma asinha Que brilha de vez em quando Além da linha vermelha E das bordas vermelhas Na manga de assassino Ó Os detalhes em vermelho É um casaco de assassino Maneiro Nossa Tá vendo o Desmond A arma é mais eficiente Do que a lâmina Só dá um tequinho E os cara cai Pronto Agora vai na lâmina Não fica esse cara falando O tempo todo Eu nem tô lendo Caralho Só falta o cara dar aquela risada diabólica De vilão de jogo Ou de filme Só falta o cara rir Desse jeito Caraca Vambora Vambora Que vai ter uma velória De família Ou de capanga Ou de guarda De segurança Coitados Coitada da família Desses cara Cara Eu não consigo Parar de lembrar Do Austin Powers Cara Da cena da família Dos capanga Recebendo um telefonema O cara morreu Eu sei que eu já comentei isso no vídeo Mas é que eu fico matando esses caras Eu fico lembrando Das cenas Do Austin Powers Veja esse filme Que vocês vão entender O que eu tô falando Quando ele mata Os capanga Do Dr. Evil A família recebe o telefonema Que o cara morreu As crianças chorando É muito engraçado Pra não dizer trágico Pronto, olha lá Não E aí, você vai entregar sim? Ah, opa Aperta o X O cara executa Tá sob as minhas ordens Olha lá Olha o brilho Amarelo Que eu falei Pronto Isso aqui é uma arma A pergunta que não quer calar Por que ele não usou isso Por que ele não usou isso Desde o início Lá que entrou Nesse prédio Foi andando Calmamente Na direção do pai Usando isso Teve que ter Perseguição Luta Com os guardas Pro jogo Fica mais emocionante Só pode ser Então por que o cara Não fez isso no início Por que o cara não usou aquilo Por que o cara não fez Entendeu? Tá certo que a gente tem que dar um desconto Que os caras tentam deixar as coisas Dos filmes e os jogos mais emocionantes E nesse ponto Assassin's Creed 3 Parece um filme Ele tem uma produção de filme Conta uma história que nem um filme Isso eu acho muito legal É por isso que eu gosto muito De Assassin's Creed Ainda mais esse 3 Tem um conteúdo histórico Muito legal Mas a mesma coisa Que a gente encontra De falhas em filmes Pelo jogo Ser uma produção de filme Seguir um esquema de filme A gente encontra Essas mesmas falhas no jogo Entendeu? No roteiro do jogo Normal Mas nada que desmereça o jogo Eu encontro falhas assim Em Senhor dos Anéis E outros filmes assim E não desmereço o filme por isso Eu adoro Senhor dos Anéis E outros filmes Mas Mesmo filmes top Assim como Senhor dos Anéis E tantos outros Você Encontra Quer ver uma ideia? Do que eu estou falando No Senhor dos Anéis Por que Já que o Gandalf Controlava aquela zaga É gigante Porque logo no início No primeiro filme Gandalf não vira pro Frodo E fala assim Olha Frodo Segura o anel aí Eu vou chamar uma águia Ela vai te agarrar Ela vai te levar voando Até Muldor E aí Quando você estiver no topo de lá Você joga o anel Nas lavas de Muldor Pronto Né? Não seria mais fácil O filme acabaria em 20 minutos Se fosse assim Entendeu? Porra Né? As águias não resgataram ele no final A águia não resgatou o Gandalf Quando ele estava preso na torre Lá do Sauromé Então Ele podia pedir pra águia Levar o Frodo com o anel Olha Vai voando até lá E deixa ele na porta Ou joga o anel de cima Pronto Acabou o filme Entendeu? Mas não né Se fosse isso Não teria toda aquela história Agora É por causa disso que eu desmereço O Senhor dos Anéis? Não Eu não desmereço O Senhor dos Anéis Por causa disso Eu amo Adoro A saga aí Essa coisa épica Que o Tolkien criou Dessa história maravilhosa Que o Peter Jackson Fez três filmes magníficos Aliás Estamos chegando perto aí De assistir The Hobbit Hein galera Final do ano aí Tem The Hobbit Então é isso Eu não desmereço O Senhor dos Anéis E não desmereço O Assassin's Creed 3 Apesar de ter Essas ideias Pô Por que o cara não fez isso Logo no início Porque o cara não usou aquilo É coisa normal de filme Entendeu? O cara A gente dá o desconto Porque o cara Tá tentando deixar A história mais emocionante Entendeu? É isso Sabe? Teve um filme sobre Holocausto nuclear No final da década de 80 Chamado The Day After O dia seguinte Que mostra sobreviventes De um Holocausto nuclear Aí os repórteres Chegaram pro O diretor do filme Falou assim Mas vem cá Se tiver no Holocausto nuclear Não vai ter sobrevivente Por que você mostrou no filme? Ele falou Não Senão não ia ter filme Explodir a bomba atômica Acabava o filme Então é isso Então é isso Teve que ter filme Então o cara Teve que dar um desconto Então a gente dá os descontos também Nesses filmes e jogos Mas olha lá Desmond colocou aí A fonte de poder A plataforma moveu ali Pra eu poder avançar Do final É isso aí Também Esse aqui deve ser O penúltimo vídeo Galera O próximo vai ter O final do jogo Vamos lá Isso que eu fico Pena vida com o Connor O George Washington Mandou matar A vila dele Queimar a vila dele E ele só tá puto Com o George Washington Porque ele poupou a vida Do Charles Lee Pô, né Ixi É o Aquiles O melhor personagem Do jogo Poxa vida Eu gosto do Aquiles Pra caramba Ele é sábio E tem a cabeça no lugar Coitado Tá velhinho Ih Agora quem foi vindo Foi você O Aquiles É E mandou matar Tua vila Porra Caralho Conor do cacete O que? For your father When you first came to me You understood What had to be done Swore you'd see it through If not for the brotherhood For your people And all those threatened By the Templars But with Lee gone My father might Listen to me Muito bem feito, né, galera? A textura, o personagem do Achilles Muito legal É isso aí, Achilles Isso aí, Conan Obedece o Achilles Mata o teu pai De bônus, ele devia passar a lâmina no George Washington Porque ele mandou matar tua vila Mata muito trouxa, só tá putinho Que ele poupou o Charles Lee E ainda devia dar um pega nessa aí, criada Ou da peruca, ou do clube das peruca Ah, legal Tá bom Vamos lá, mostre para ele Olha lá, olha O quadro de alvos O que é? É isso aí, toma atitude Isso E George Washington também, né Cara, esse jogo ia ser foda Se o Conan matasse o George Washington Porque mandou queimar a vila dele Porra, não é? Deixa nos comentários aí, né, se é legal Mas os americanos Iam ficar puto, né Se num jogo assassino Mata o George Washington Ok, use toda a frota aí Só para pegar o Charles Lee agora Vamos falar com esse cara aí A batalha do X-Peak Eu tenho, olha Essa aí galera Esse mapa, você escolhe esses símbolos Que parecem um floco de neve Como Batalhas navais Ou eu posso ir na missão direto Mas você faz várias batalhas navais no jogo É muito divertido Parece que eu vou fazer uma batalha naval agora Vocês vão ver aqui no vídeo É muito legal Para mim, uma das melhores coisas De Assassin's Creed 3 São essas batalhas navais Eu curti muito E estou curtindo Vamos lá Vira aí o Jack Sparrow O Conor Vamos lá Vocês estão notando que tem muito francês ajudando? É porque a França sempre teve muito problema com a Inglaterra Então A Inglaterra tendo a colônia americana Pegando os recursos da colônia americana A França tinha medo que eles se fortalecessem muito E depois usasse essa força numa guerra contra a França Então eles ajudaram os Estados Unidos Na sua liberdade Na sua independência Para poder a Inglaterra não ter os recursos dos Estados Unidos Porque seria uma ameaça à França Então tem muito francês que ajudou na independência americana Tanto que depois Se vocês não sabem A estátua da liberdade que está em Nova York É um presente da França Tem uma cópia dessa estátua na França Tem outra estátua dessa na França É um presente dos franceses Entendeu? A estátua da liberdade A liberdade da independência americana Que eles alcançaram quando se livraram dos ingleses com a ajuda da França Legal Eu acho legal saber todos esses fatos históricos Entender como e porque as coisas aconteceram Compreender o passado Faz a gente entender melhor o futuro E não cometer os mesmos erros Por isso Eu gosto tanto de história Mas vamos deixar de falar besteira aqui Prestar atenção no jogo Vamos lá Ah não diga Rapaz Que maneira hein Isso vai ser uma batalha muito legal Deixa eu mudar aqui pra Não já está certo Eu queria um canhão de destruição E não um de corrente Vamos lá Primeira vítima Já errei Errei né Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha Aê Quando der esse rastro branco Se eu apertando aqui E quando der essa mira Eu também estou apertando o canhão menor Mas é mais preciso Serve pra destruir barquinho Ah não deu certo agora E esses Esse rastro branco no mar É Eu apertando aqui os canhões Quando eu solto o dedo Ele lança as bolas de canhões Ele atira Muito legal Fire Deixa eu ver se tem algo do outro lado Nossa Eu estava olhando pro lado Nem vi que eu vi na direção desse navio afundado Opa Vamos lá Aê E ali pra sentar a pólvora do navio Isso Eu apertei aqui rápido Eu não sei se você conseguiu Acho que não Nossa É muito navio passando Muito barco Aê Tá vendo ali Aquele cara com o canhãozinho menor É o tiro preciso Tá vendo a mira ali Que apareceu Mas eu gosto mesmo Na cima da Da saraivada De bala de canhão Ó Tentei usar os dois agora Muito legal Batalha naval Nossa Assassin's Creed 3 Galera Vocês tem que jogar isso É muito divertido Vamos lá O barco entrou na frente Eu quero acertar Que está atrás de você Vamos lá Tirei Tirei Acho que o navio Já estava afundando Reloaded As ondas atrapalharam Muito legal Vamos lá Usei aqui o canhão preciso Ficou melhor Olha Esse céu Olha isso Esse pôr do sol Olha que lindo Gente Muito legal Olha lá Tá lindo o jogo Aí tem essa luz Alaranjada Muito bem feito Vamos lá Eu falo Quando eu falo Cor Laranja Eu não falo Laranja Eu falo Alaranjado Eu tive uma professora De arte Que era muito chata Ela ficava Quando a gente falava Laranja Ela falava Laranja é fruta Não é cor A cor é Alaranjado Laranja é fruta A professora De arte Ela era bem Caxias Assim Tá certo O professor ensinando As palavras certas Uma pouca gente Fala Alaranjado O pessoal Fala laranja Por laranja Essa professora Pegava no pé Aí até hoje Eu falo Alaranjado Por causa dela Vamos lá Aliás Agradeço A todos Meus professores De arte Ajudaram muito Na minha carreira De computação gráfica Assim E computação gráfica Envolve arte Por isso que eu valorizo Tanto a arte Desses jovens Quando o jogo É bonito Lindo desse jeito Nossa Pra mim é Um prazer visual Indescritível Não 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 dá pra usar o canhão Preciso Vai 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 Essa naivada Vai Olha que bonito Né Gente E eu tô dando Tudo quanto é tipo de tiro Eu tô tentando Tudo quanto é maneira Aqui É muito navio Toda hora Passa Vai 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 Recarrega Recarrega Aê 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 Agora foi Agora foi Foi bonito Até riu o marinheiro Quando você destrói Esses marinheiros Dão risada A lá A lá Tiro preciso Pegou agora Muito bom Fudeu capitão Tem que chamar Os pinguins De Madagascar Sim capitão Aqueles pinguins De Madagascar É muito engraçado Né Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Tá vendo Três Navios Inimigos Assim Grandes Vou esperar Chegar do lado Agora Já vou atirar Aqui A gente vai ter Guardado Para esse Aqui Vamos ver Se ainda Dá tempo Não Não Deu A gente vai ter Esperado Vamos lá Nossa O Aquila Tá Todo machucado Coitado Do navio O X X Do cover Viro Cacete Vamos embora Estou perseguindo O navio dele na frente Olha lá Os caras atirando Esse outro navio azul na frente Não me ajuda Um velho de escudo aqui Olha aí Olha o pôr do sol Vamos lá O cara vai atirar Tá vendo Quando fica esse rastro vermelho Aqui o cara vai atirar Só que agora Ele tá do meu lado Né Bom Vambora Vamos lá Aquila Nossa Ele veio na minha direção Tá carregando Tá carregando Vai 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 Tiro preciso Não 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 deu Putz Perdi a oportunidade O tempo é essencial Nessas batalhas marítimas Você acertar o timing Não ser muito afobado Que nem eu sou Vai ajudar bastante vocês Quando vocês jogarem Não sejam afobados Esperem o momento preciso Aê Peguei 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Maneiro, estou concentrando mais na batalha aqui, porque a batalha está mais difícil de morar, olha o pôr do sol, muito bonito, olha que lindo, olha que cena legal. Vai lá o Capitão Jack Sparrow. O cara está vindo, o cara está vindo, o cara está vindo, vai lá, vai lá. Ele tinha um navio para ele. Os caras aqui do lado, os caras aqui do lado, o que é isso? Ae, eu olhando para o lado, atrás de um navio, tinha outro navio aqui do lado, porra. Muito maneiro, olha que legal, que maneiro, afundou, cena legal, muito bom. A embarcação Espírito Santo, Saint Spirit está já menos na metade da vida, tem que protegê-la, deve ser essa aqui, de bolinha azul ali na frente. Ah, caraca, para onde eu vou? Eu pego a maior ou pego a menor? Deixa eu pegar essa maior aqui. Depois eu vou lá e pego a menor, não, já está vindo a minha direção. Vamos me cercar, vamos me cercar. Vai lá Aquila, eu acredito em você. Vamos nos preparar aí. Eu estou em full sail, a toda vela. Toda velocidade. Vamos lá. Um, dois, três e... Agora! Ae! Muito bom. Vamos pegar o outro agora. Deve ser o último aquele lá. Está sendo uma excelente batalha, muito divertido. Estou adorando isso aqui. Vambora. Porque o Saint Spirit está se ferrando. Vamos que vamos, meu povo. Vamos lá. Vamos destruir essa última embarcação aqui. Deve ser a última, né? Muito bom. Joguem Assassin's Creed 3. Tem muita coisa legal, galera. O jogo é muito diversificado. Essas batalhas navais assim, pô, excelentes. Vamos lá. Vamos lá. Ae! Ae! Muito bom. Até cutscenezinha. O navio eu protegi. Muito bom. É, mas eu tinha que destruir dois atirando precisamente no armazém de pólvora deles. Mas não foi. Tudo bom. Quando vocês jogarem isso aí, a dica é destruir dois navios atirando no estoque de pólvora dos navios. Com o canhão preciso. Depois eu tento de novo. Não vou reclamar em nada jogar isso aqui de novo. Muito bom. Muito divertido. Ah, caraca. O navio afundando. Muito legal. Então eu tenho que ir naquela região que está no minimapa em verde, tá vendo? Deixa eu dar uma volta nela aqui. Estou em meia vela. O vento está pegando de frente para trás. Agora meio de lado. Pronto. O que será que tem quando eu chego aqui nessa área? Verde. Opa. Apareceu um navio de guerra enorme. Nossa. Navio de guerra disparar. Já percebi. Nossa. Que legal. Muito legal. Nossa. Foda. Cara. Maneiro. Muito maneiro. E aí. Não é para eu destruir. Tá. Ikezaga no laranja. É para eu perseguir. Deixa eu perseguir. Vamos lá. Ixi. O que o Kono vai fazer? Vai invadir outro navio. Prender o companheiro. Vai né? Teve outro vídeo que o pai dele fez isso. Saiu na frente de todo mundo e invadiu outro navio. Vamos lá. Counter kill enemies. Cinco. Vamos lá Kono. Vamos embora. Desce a faca nessa galera aí. Puxa a lâmina. Vamos embora. Tem que assassinar o capitão né. Tá lá. Opa não. Ai caraca. Deixa eu matar logo esse aqui. Quanto mais tempo demora para chegar no capitão. Mais marinheiro chega aqui para descer a faca. Bora. Agora. Eu só posso matar cinco inimigos. Porra. Ubisoft. Jogo de assassino. Você fica me botando o limite para matar inimigo porra. Caraca. Deixa eu matar o capitão em paz aqui. Volta aqui capitão. Você é meu alvo. Seu projeto de Napoleão para ele sacar alguém aí. Vamos embora. Agora é com você capitão. Vai vai. Foi. E lá. Olha lá a pólvora. Maneiro. Maneiro. Muito bom. Foge Kono. Foge Kono. Boa gente. Boa gente. E agora tem que fugir em nove segundos. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai 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 vai. Foi. Dois. 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 Isso aí. Nossa, a fragata inglesa É isso mesmo? O cara gritou Os ingleses estão chegando Mas pelo menos seguramos a Bahia O tempo suficiente Eles dizem que você tirou aquele homem de guerra todo mundo Talvez Lafayette não se exagerou quando ele falou sobre suas habilidades Como prometeu, meus avanços são seus para comandar O que você requer? Cinco deles devem entrar no harbor de Nova York E voando as flores britânicas Espera, espera Eu pensava que você poderia precisar de alguns piratas Ou transportados E em vez de você pediu para nós O que? Shell New York? Não Claro que não Ah Ah, apenas uma parte disso Explique-se Eu quero infiltrar o Fort George Mas é muito bem guardado O fogo de cano vai arrastar suas paredes E se escrapar suas guardas E a nave que voa a flagra a francesa Não poderia se aproximar Você entende? Não Não Mas uma promessa é uma promessa Mesmo quando criado para um lunático Um lunático Puta, francês é muito difícil, né? Nossa Terminamos aí, sequência 11 A batalha de She's Peak Vamos lá Oh, nada Três vermelhinhos Eu sou um bosta Puta que pariu Ah, vamos continuar Vamos embora A batalha de Jack Sparrow Não, Marcelo Não é aqui Seu burro Dá a volta O negócio está do outro lado Isso Ah, está vendo? A entrada do túnel É isso mesmo Os túneis usados pelos maçons Para se locomover Nas colônias britânicas Nas cidades dominadas pelos ingleses Na época Da colônia inglesa Vamos lá Vamos embora Eu uso muito pouco o túnel Vamos lá Vamos usar essa porra aqui Vou demorar um bom tempo aqui, galera Legal esse efeito de iluminação no túnel Muito bem feitinho, hein? Opa O que é aquilo ali? Parece que tinha aparecido algum negócio gráfico Ih Tem guarda aqui embaixo agora Então, ó Vai Passar a faca Vambora Pronto Já era Vamos continuar essa aposta aqui Opa Está escuro Está escuro Deixa eu voltar e pegar a lanterna Aê Beleza Melhorou Não é por aqui Caminho errado Vamos voltar Está vendo? Eu falei que eu me perdi um pouco Mas pelo menos teve um pouco de luta aqui Para vocês verem Vamos lá Vamos acender aqui Galera Quando eu chegar onde eu tenho que ir aqui Eu volto Para não ficar muito longo Espera aí Pronto Estou chegando aqui Já estou escutando aquele francês falando Aê ele aí Vamos lá Senta que lá vem a história Os caras estão conchichando aí Que nem duas mariquinhas E para vocês abraçar o Conor Não é chegado não É macho Ele espera para você Para lutar o signo E então A estrada começa E nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou encostar aqui nesse poço Vou puxar meu cigarrinho aqui De palha Calmamente Depois vou visitar minha família Meus três filhos Dar um beijo na minha esposa Acabou Pronto Acabou a vida do cara Conor Esse assassino Você fez aí uma esposa Mais três filhos Infelizes Conor Não vão ter Natal esse ano Por sua causa Conor Ficar matando os caras assim Porra Fico brincando né Mas É por isso que a guerra Assassinato Essas coisas assim Interromper a vida De uma pessoa A guerra Interrompe várias vidas É uma barbaridade É um crime Incomensurável Pronto Vamos lá Me acharam Foda-se Eu vou sair correndo aqui Para não demorar no vídeo Ficar essa merdinha De não ser detectado Em detonado Em detonado Play through Ninguém merece Porque o vídeo demora Conseguindo chegar no topo da torre Anéis Vamos interagir aqui Esses faróis Quando acende assim Eu lembro Do Senhor dos Anéis Muito bom Acendendo os faróis Para avisar O reino de Rohan Que a cidade branca Acaba sendo atacada Vamos lá Ixi Bala de canhão Me acertou aqui Tô mal Tô cercando o frango O frango aqui Tô cercando o frango Aqui Totalmente Zureta Caraca Vamos lá O francês Foi bom trabalho Um bombardeou forte Até me acertou Ok Então deita ali No meio da noite E fica quieto Assim Não posso ser detectado Onde é que você está Charles Boa estratégia Muito boa Por isso você ficou Puto com o Conan Não Eu não posso ser detectado Pelos guardas Ninguém pode marchar Não estou em condições De lutar Onde está você Charles Teu pai te achou Vamos lá Será que é isso mesmo Ele vai lutar Com o pai dele Eu pensei Que o pai dele Ia ser o último Ia ser o grande A grande luta Do jogo Sério mesmo Que é o pai dele Agora Ele foi desmissado E censurado Ele não pode fazer Nada para você Agora Vou ter que lutar Com o meu pai Tem que dar o contra-golpe Na hora certa Pelo jeito Vou esperar o ataque Ae Não consegui Vamos lá Ae Consegui Consegui Ah Legal Tá vendo Você sempre dá o contra-golpe No momento certo Que ele defende E joga o pai dele No barril Tá vendo Consegui de novo O lance aqui é esse Isso sempre é uma luta épica Mas não Só contra-golpe Só contra-ataque Ainda mais a luta Com o pai dele Esperava uma luta épica No final do jogo Diz Estou decepcionado Conhecer Esperava uma luta épica Difícil Pra cacete Dá uns contra-golpe No momento certo Deve o seu pai No barril Isso é mais Tá mais fúmido Que o jogo realmente E você sabe por quê? É porque o Ordem É nascido De uma realização Nós não precisamos Não necessitamos Deu creio Deu indoctrinação De um velho desesperado Tudo que precisamos É que o mundo Seja como é Isso É por isso Os templos Nunca serão destruídos E Vou matar meu pai Né Tá bom Apertar X aqui Caraca Assim fácil Eu pensei que ia ser Um final épico Do jogo O Conan lutando Contra o próprio pai Tá Por um lado O jogo me surpreendeu Mas por outro Eu esperava algo diferente Épico Né Essa lutinha De contra-ataque Aperta X Matou o pai Não acredito Que eu tenho Uma intenção De caixar sua boca E dizer que eu estava errado Eu não vou gritar E me perguntar O que poderia ter sido Eu acho que você entende Eu acho que você entende Mas ainda Eu fico orgulho de você De certa forma Você tem mostrado Grande convicção Strength Current Current All my qualities I should've killed you Long ago Pronto Eu vou ver O Conan pegou o amuleto Quando matou o pai dele É isso Que aquele amuleto Que a índia Deu pro Heita No início do jogo O Conan pegou uns pega nela Pra fazer o Conan Final difícil Terminando aí Parte da sequência 11 Esse vermelhinho Foi porque eu saí correndo E fui detectado aí Entrando nesse local Mas que se dane Terminamos a sequência 11 Vamos entrar na sequência 12 A última sequência do jogo Próximo vídeo Final do jogo Postarei amanhã Pra vocês aí No canal Marcelo's Gamer A conclusão Dessa saga épica Do pior assassino Da saga Connor Charles Lee Now leads the Templar Order in his place I see now Why ours Eternal war For each piece Taken from the board Another is placed upon it Back and forth We go Across the world Across the ages Some days Mind feels An impossible task But I cannot afford To be consumed With doubt People need me Now more than ever I must stop The Templars I will kill Charles Lee Tá bom Isso no próximo vídeo A conclusão Da saga de Connor O índio ingênuo E que não gosta De matar Às vezes E que às vezes mata Sem remorso nenhum É um ser em conflito Sequência 12 Só pra vocês verem o início Tá E o 782 Um pouquinho do início Vamos lá É lá onde deve estar O Charles Lee Chegue ao Lee Sem ser detectado Mas eu vou encerrar o vídeo Fica pro próximo vídeo Grato por terem assistido Deixem comentários Beijo a todos E que a força esteja com vocês Lembrando que você pode comprar Na MMO Saber Force Games Com um bom desconto Usando o cupom GAMER Cartões lives Microsoft Points Cartões PSN Jogos Keys Game cards E acessórios Tudo com ótimo preço Em um só lugar